A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Os vereadores de TAPES do Partido Progressista, Marcos Vigoli e Rosane Pinzon, estiveram em Porto Alegre durante a segunda-feira, 17 de abril, e uma reunião com o secretário de Transportes do Estado, Pedro Westphalen, em agradecimento à realização das obras na ERS 717. Durante a reunião, foi entregue algumas demandas levantadas pela bancada do município, José Ivo Sartori. Participaram da reunião nas sedes do partido, o presidente do Partido Progressista no Rio Grande do Sul, Celso Bernardi, e o deputado federal, Luiz Carlos Heinz. Os vereadores também participaram de um encontro com o coordenador Pedro Feiten, no escritório do deputado Jerônimo Gergen. Os vereadores foram acompanhados pelo diretor administrativo da Corsã, Marcos Vinícius de Almeida, que ao final da agenda, levou os vereadores para conhecer a sede da Corsã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto